Durante esta madrugada, duas pessoas foram presas quando tentaram passar celulares e também uma arma de brinquedo lá no quarto distrito policial. Tudo estava escondido nesta mochila que seria arremessada para dentro do quarto distrito policial. 21 celulares, 5 carregadores, um alicate, que provavelmente seria utilizado para cortar o alambrado de proteção e a encomenda mais perigosa, esta réplica de pistola. Que é o que nos causa espanto, porque esse objeto, apesar de ser de brinquedo, poderia ter sido utilizado com o fim de render os funcionários aqui da delegacia e causar fuga em massa de presos. Nós já estávamos atentos a esse tipo de situação e, felizmente, uma atitude rápida e eficiente dos policiais aqui de plantão conseguiu evitar esse tipo de situação, que poderia ter virado uma situação muito mais grave se não houvesse essa intervenção rápida e eficiente. Era de madrugada. Um dos criminosos ficou do lado de fora dando cobertura, enquanto o outro pulou o portão e, quando se aproximava aqui desta parede com o alambrado, foi flagrado pelas câmeras de segurança e, logo, rendido pelos agentes. João Batista Guedes Rodrigues, que tem uma extensa ficha criminal, e David Maicon da Silva, foram presos em flagrante. O delegado fez questão de pesar a caneta. Entendo que, pela união de esforços de três ou mais indivíduos, tanto de dentro da cadeia como de fora da cadeia, configura aí uma associação criminosa. Ao introduzir objetos perigosos, como o alicate e esse simulaco, entendo que haveria, na forma tentada, uma facilitação de fuga de preso, que é um crime grave de dois a seis a oito anos de prisão, dependendo da forma qualificada, bem como a associação criminosa e o favorecimento real ao introduzir o celular no sistema carcerário. Então, nem fiança foi dada, esses indivíduos permaneceram presos e a disposição da justiça. Se o juiz encampar esse entendimento, eles permaneceram por um bom tempo presos. Rapaz do céu, eu gosto de ouvir as entrevistas do delegado Edgar, porque com ele não tem conversa com vagabundo. Esse não tem aquele negócio de, ah, não, mas não cabe aqui, ó. Vamos deixar, não, ele deixa para o juiz analisar. Ele vai lá no código penal, deixa eu analisar aqui, cabe aqui informação de quadrilha, cabe aqui não sei o que, ele vai achando, se tiver, ele vai socando. Agora, a bandidagem, o delegado Edgar, ele está comandando o quadro DP. Já é a segunda vez agora em poucos meses que bandidos tentam arremessar drogas lá, drogas celulares, no distrito. E estão caindo todos, e ele está metendo a caneta bonito, cara. Então, desistam dessa ideia, tá? Desistam dessa ideia, porque a borrachada está vindoida.